É polêmica sobre o nome do museu, que nome o museu vai ter, porque essa polêmica foi puxada por um projeto, está em tramitação, na verdade já tramitou na Câmara de Vereadores de Terezina, foi aprovado com a subscrição de mais de 15 vereadores, dando ao museu, propondo que seja dado o nome do ex-prefeito de Terezina Firmino Filho. O texto foi aprovado em plenário e ao ser levado para o Palácio da Cidade acabou sendo vetado. Já tem duas sessões que esse veto é retirado de pauta por pedido do líder do prefeito Antônio José Lira e eu fui questioná-lo hoje sobre quais os motivos da gestão em vetar essa proposição dos vereadores. E ele deu a explicação aí, tem o vídeo. José Lira. Existem alguns locais da cidade que a indicação do nome é privativo do prefeito municipal. Com relação à homenagem, se fosse assim, a prefeitura não havia dado, por parte do palácio, a homenagem na ponte da tabuleta, que foi colocado o nome do ex-prefeito Firmino Filho. Agora, com relação ao museu, o nome já havia também sido escolhido, homenageando o grande Torquato Neto, que é o ícone da nossa cultura piauiense. Mas não é só Torquato Neto, tem outro nome. Tem outro nome, Amadeu. Inclusive, tem a discussão sobre a derrubada desse veto, mas daqui a pouco eu explico. Porque a Câmara de Vereadores de Terezina já havia aprovado, em 2016, uma proposição do vereador Edilberto Borges. A época o prefeito era Firmino Filho. E a proposição era para que fosse dado o nome do Francisco da Chaga Júnior, do Salve Rainha, que faleceu naquele acidente em 2016, ali na Avenida Miguel Rosa. Girou muita comoção aqui na cidade de Terezina. E quando esse projeto foi aprovado, o prefeito, então prefeito Firmino Filho, se manifestou, inclusive, nas redes sociais, defendendo que o nome do museu levasse o nome do Júnior. Tem a publicação que a gente conseguiu resgatar. Tem a publicação, vamos ver. Essa publicação do prefeito em 2016. Isso. Do então prefeito Firmino Filho. Olha aí, ó. Tem o post aí. Tá aí no ar. Consegue ler daí, Ari? Dá pra ler? Dá. Muito me comoveu a perda que nossa cidade teve nessa semana. Terezina chorou a partida de um grande fomentador da arte e cultura local. Atos como esses precisam ser guardados não só no coração, mas também nas paredes que se erguem volumosas pelo centro de Terezina. Por isso, sou totalmente favorável que o nosso Museu da Imagem e do Som leve o nome de Miss Júnior pra salvar nossa memória e coração. E aí ele postou uma foto do nosso querido ex-fotógrafo do jornal Meio Norte, inclusive, do Chaguinha, do Júnior. E a polêmica fica maior ainda. Eu fui ouvir a deputada... Só um pouquinho, deixa eu, em função aqui do meu tempo, Apoliana. Lembrando que, quem são os vereadores que querem derrubar o veto? Os vereadores que propuseram a emenda, são 15 vereadores. Tá, entre eles... A gente tem o vereador Aloysio Sampaio. Aloysio Sampaio e Evandroide. Tem o vereador Evandroide, que foram os que se pronunciaram hoje sobre o assunto. Evandroide e Aloysio Sampaio querem derrubar. Zé Lira disse que quer manter o veto do prefeito e quer botar o nome de Torquato Neto. E a deputada Bárbara do Firmino, filha do prefeito Firmino Filho, se manifestou para Apoliana. Vamos ver o trecho aí do que falou a deputada? A gente vê isso, retrata muito como a Prefeitura Municipal de Teresina vem gerindo nossa cidade. A gente vê isso com muita confusão, com muita turbulência. Você não sabe, pelo menos, a denominação do Museu da Imagem do Sul. Esse museu que foi projetado, executado pelo prefeito Firmino Filho. Foi conseguido recursos para ele. Só é sendo inaugurado agora, após a pandemia. Então a gente vê que isso tudo resume como é a gestão atual. Mas, claro que nós queremos que a vontade do prefeito Firmino Filho seja prevalecida. Até porque é uma homenagem mais do que justa ao Júnior, lá do Salve Rainha. Ele que teve uma morte muito trágica. Então, é uma bandeira também da sociedade trezinense prestar homenagem a tudo que ele representava frente a esse movimento. Vamos lá, nós temos a polêmica. Três nomes. Firmino Filho, Torquato Neto, Júnior, Salve Rainha. Qual é a opinião de vocês? Começo com você. Eu acho que se já tinha um decreto, uma votação na Câmara de 2016, um projeto aprovado, tornado decreto, mais do que justo respeitar essa primeira votação. A gente reconhece o trabalho do Torquato Neto, o grande artista, o próprio ex-prefeito Firmino Filho, mas nessa daí eu estou com a deputada. Se já respeitar a primeira decisão, que foi aquela de homenagear o Júnior, que tinha uma expressão artística, uma identidade artística muito ligada à cidade de Teresina, o próprio lá, o Parque da Cidadania, que foi depois palco ali de muitos trabalhos do Salve Rainha. Então, eu acho que seguir o que já estava determinado. Não tem por que mudar. Kátia. Madel, primeiro eu pensei, e na minha primeira frase foi dizer que era muito suspeita para opinar sobre esse tema, mas eu não sou suspeita, não. Não é uma questão de respeitar a vontade do ex-prefeito Firmino Filho, não é uma questão de desrespeitar a importância do Torquato Neto para a cultura do Piauí. É apenas a questão de se fazer justiça para um trabalho que, embora tenha durado muito pouco tempo, a gente queria que tivesse durado muito mais, e ele foi embargado pela morte trágica do Júnior, mas para um trabalho que gerou um resultado, e a classe artística sabe disso, e o jovem teresinense também sabe disso. A gente tinha um centro morto, um local morto, aquele local, que as pessoas não acreditavam, os comerciantes não acreditavam, mas a gente sabia que precisava revitalizar o centro, dar um destino para a noite no centro de Teresina, que as pessoas LGBTQIA+, sempre aproveitaram e sempre viram, apesar da violência, apesar da falta de estrutura, do preconceito. E o Júnior, com o trabalho dele, ele provou que as famílias podiam frequentar a noite no centro de Teresina, era possível fazer movimentos culturais e artísticos ali para todo mundo. E é esse o legado que o Júnior deixa, e eu acho que foi isso que o prefeito Firmino Filho quis respeitar, e essa manifestação foi extremamente oportuna. Então, assim, não tem nem o que se discutir. Não deveria ter o que discutir. Não tem debate, não tem discussão. O museu tem que se chamar Júnior Araújo, Kense, Meijúnior, mas tem que ficar lá registrado, e que até para as pessoas e para as gerações não esquecerem, e para que esse tipo de trabalho seja valorizado e estimulado. Rapidamente, França. Não tem problema aí. Eu concordo plenamente com a Cátia e com a Apoliana, Torquato Neto merece todas as laúreas, homenagens, assim como o ex-prefeito Firmino Filho, mas essa é uma homenagem devida ao Júnior, o próprio prefeito, então o prefeito Firmino Filho já havia sinalizado para isso. Para mim também não há o que se discutir, há muita politicagem também envolvendo essa temática, mas tem que se ir pelo justo, e o justo é dado o nome do justo. Ari, por favor. Vamos lá, tem que ser o nome do Júnior, tem que ser o nome do Chaguinho, a justíssima homenagem, a deputada Bárbara do Firmino tem razão, uma vontade já decidida pelos parlamentares e confirmada pelo então prefeito Firmino Filho, tem que ser o nome dele. Lembro que hoje é um dia dedicado ao respeito à comunidade LGBTQIA+, então a fala da deputada reforça também isso, e o lançamento diz que cidadania aqui no estado do Piauí, pelo governo do estado, e fazer jus a também, que era um projeto que estava iniciando, e o superintendente Roncalli, Paulo, Roncallinho, ele executou em tempo recorde, então há um mérito do trabalho da Saia de Centro. E deixa eu só fazer aqui um reparo aqui a fala da deputada, não é, a homenagem não é pelo jeito que ele morreu não, é pelo jeito que ele viveu, é pelo que ele fez em vida. Vamos agora para... É Viena, olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí, Viena na Áustria, socorro Sampaio, bota um luxo, a embaixadora da Rede Meio Norte Brasil na Europa, boa tarde. Olha, luxo estão os jogadores aí, hein? Bota luxo nisso. Todos. Boa tarde, Brasil. Sempre todos. Incluindo você, Amadeu. Boa tarde, Brasil. Ah, 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 ah. Generosa. Vamos com... E, infelizmente, não acordei mais jovem hoje, Amadeu, daqui a pouco a gente fala disso, né? Já, já, nós vamos ver esse assunto, vamos sim. Protestos na França, violência policial, aliás, barbarismo, trogloditismo, meu Deus. É, Amadeu, foi um crime que aconteceu ontem em um subúrbio de Paris, em Nanterre, um adolescente de 17 anos, seria tentado fugir de uma abordagem policial, ele estaria sem habilitação, ele só tem 17 anos, a idade legal para dirigir na França é 18 anos, então ele foi abordado por dois policiais, a gente vê aí o vídeo, um dos policiais aponta uma arma para o garoto, na gravação da...